Oi Pedro, sua sugestão é ótima. Nós precisamos de energia solar para todos, porque é uma energia limpa, é uma energia barata. Ainda não dá para botar painel na casa de cada um. Por isso nós fizemos um projeto que com recursos do governo federal e das próprias contas de luz, dá para pôr painel nas escolas. E escola tem tudo que é bairro. E aí dá para distribuir essa energia para as famílias de baixa renda que moram em volta da escola. Nós já aprovamos essa lei e agora a gente está lutando para que ela seja aplicada. Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, alguma proposta ou alguma crítica, manda para cá que a gente faz todo o esforço para responder todos os apps. Manda que a gente responde. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti